Não deixa de lado a Seleção Brasileira não, acho que é o meu terceiro ciclo de Copa do Mundo e eu posso dizer com toda certeza, 100%, que todos que estão aqui vindo vestir essa camisa da Seleção Brasileira estão vindo com muito orgulho, com muita fé, com muita esperança, com muita dignidade. Vestir a camisa da Seleção Brasileira é um momento, é um privilégio para todos que estão aqui, é um momento de muita alegria, de muita felicidade, vejo minha família, vejo os meus filhos, todos felizes, todos orgulhosos pelo papai estar aqui. Então acho que às vezes o resultado não vem, é difícil, com momentos de oscilação, alguns momentos melhores, outros momentos piores, mas a gente veste essa camisa com muita dignidade. E acho que por mais que muita coisa influencie para que perca a esperança na Seleção Brasileira, a gente pede para que todos não percam, que a gente vai continuar trabalhando, batalhando. A gente vê que tem muita gente que torce mesmo, que está acompanhando a Seleção Brasileira, a gente vê lá na porta do nosso hotel, a criançada com muito orgulho de ver os jogadores ali. Então não percam nunca essa paixão pela Seleção Brasileira, que isso é o Brasil, isso é o brasileiro, e nós aqui na Seleção Brasileira, a gente fica muito orgulhoso, muito honrado de estar aqui. Bom, já não escuto mais aqui o Marquinhos falando, então acho que se não tivemos um problema de comunicação, já acabou a entrevista dele. Essa busca por ingressos está boa aqui em Salvador, apesar dos preços altos, o público tem demonstrado esse afeto pela Seleção, como disse o Marquinhos, na porta do hotel, e na tentativa de assistir a um treino. Se é que a gente pode dar alguma dica aí para a direção da CBF, talvez tentar fazer alguns treinos abertos para o público aumentar essa interação. Ontem, no Barradão, no Estádio do Vitória, a Seleção treinou no sábado totalmente fechado, ontem foi aberto para alguns convidados e eles abriram a arquibancada, alguns torcedores conseguiram entrar. Mas como na véspera eles não puderam passar e ver um pouco do treino, isso gerou um certo protesto, alguns torcedores ali meio decepcionados, querendo ver os atletas de perto. É claro que a gente sabe que o trabalho de treinamento de seleção brasileira não pode ser sempre aberto. Tem que se encontrar um equilíbrio, mas o público quer passar esse carinho e a gente está sentindo tudo isso por aqui. Dentro de campo, o Dorival chegou ali a testar uma formação com o André de volante, de cabeça de área, pelo poder de marcação que o André tem, mas tudo nos leva a crer que ele vai repetir a escalação com o Bruno Guimarães, com o Gerson, com o Rafinha. Numa nova função, num novo desempenho, o Rafinha tem se mostrado um jogador muito versátil e muito artilheiro esse ano. 12 gols pelo Barcelona, o Rafinha nunca tinha feito tantos gols pelo Barcelona em nenhuma temporada. E ele é também o artilheiro da seleção brasileira, tanto nas eliminatórias quanto no ano de 2024, com 4 gols. Tudo de bola parada. O Rafinha fez um gol de falta contra a Colômbia lá na Copa América, com um gol de falta contra a Venezuela e dois gols de pênalti contra a seleção peruana naquela goleada lá em Brasília. Mas uma das melhores versões do Rafinha na seleção tem aparecido agora em 2024. E o que todo mundo espera ver é essa melhor versão do Vini Júnior. O Vini Júnior que parece ter se recuperado bem da questão toda da bola de ouro, jogando bem pelo Real Madrid, fazendo gols. Na seleção é que ele ainda não conseguiu marcar gols nas eliminatórias. Passou perto contra a Venezuela, mas a gente sente vendo de perto que o Vini está muito motivado, está querendo muito, e a seleção precisa muito de uma grande atuação do Vini. E quem sabe, com esse axé aqui da Bahia, o Vini não consiga desencantar e fazer o primeiro gol dele com a camisa da seleção nessas eliminatórias. Joana? Tomara, meu amigo. O Vini precisa, a torcida precisa, a seleção precisa, o Dorival precisa para fechar esse ano. Muito obrigada pela sua participação aqui no Redação. Bom trabalho para você. Vai ser mais um dia intenso, né? A seleção treina pela última vez, né? Finalizando os preparativos para esse jogo contra o Uruguai no período da tarde. Você vê que o discurso do Marquinhos, ele está alinhado com o discurso do Dorival desde a apresentação dele. Nós queremos nos aproximar do torcedor, não nos abandone. Mas o fato é, para a torcida, de fato, comprar esse projeto, a performance tem que ser um pouco melhor. E aí chateia, né? O empate contra a Venezuela. A gente já falou que tem até, inclusive, nomes conhecidos no time da Venezuela. Para citar um, tem o Savarino na equipe da Venezuela, tem o Tomás Rincón, que no Santos não é titular, por sinal, né? Mas é um jogador importante para a Venezuela, mas não dá para empatar, né? Com a Venezuela. Não dá, não dá. Eu acho que, assim, eu não acho que o torcedor tenha abandonado a seleção brasileira, tá? E essa fala do Marquinhos, que é o mesmo papo do Dorival, que é a campanha da CBF também, de aproximar o torcedor da seleção brasileira, eu acho que o jogador talvez está passando por muita pressão dentro do campo e ele, como capitão, tenta unir, né? O torcedor com o campo para ver se as coisas melhoram. Não acho que o torcedor tenha abandonado a seleção brasileira. Eu acho que o torcedor tenha decepcionado. É, mas cobra. O torcedor, ele, por mais que ele não tenha o conhecimento, muitas vezes, algumas vezes, né? O conhecimento aprofundado, taticamente, do que está acontecendo, ele é capaz de olhar para o campo e ver que as coisas não estão legais. E as coisas estão muito pobres ainda na seleção brasileira. E eu acho que isso é um reflexo muito mais do que a avaliação em cima das peças que a gente tem, dos jogadores que a gente tem, da qualidade técnica desses jogadores, que eu acho que é grande, em cima do que foi feito com a seleção, dos erros de gestão da seleção brasileira. Foram erros cometidos em relação ao comando, né? A definição de comando, a definição de identidade, a definição de treinador da seleção brasileira, que não podem ser cometidos por uma confederação de uma seleção. De qualquer seleção que seja, ainda mais de uma seleção brasileira, que tem uma camisa tão pesada, que tem uma história tão vasta. Então, como é que essas coisas acontecem? Aconteceram dessa maneira? Era óbvio que isso ia impactar. E hoje a gente está vendo um trabalho que é muito atrasado em desempenho, em construção dessa identidade, desse DNA. Independente de qual DNA é esse, não vou nem falar sobre qual é o DNA da seleção brasileira, porque aí sim a gente vai estar muito distante de onde a gente tem que chegar. Mas, pelo menos, de ter alguma cara, de ter alguma identidade, que seja a identidade do Dorival, mas ela tarda a acontecer justamente por esses erros crassos, que não foram profissionais na tomada de decisão no comando da seleção brasileira. Então, hoje a gente vê um reflexo disso e vai custar ainda a gente ver a seleção brilhar. Porque a gente viu o primeiro tempo, por exemplo, contra a Venezuela numa seleção atacando mais, numa seleção procurando suas conexões em campo. Mas a gente percebe como ela ainda é muito frágil, tomando contra-ataques da Venezuela, cedendo espaços. E aí a gente tenta procurar, poxa, aqui faltou Bruno Guimarães, aqui faltou não sei quem cobrir, aqui quem sabe por que a marcação do Wanderson não funcionou. Estou usando exemplos, tá, gente? Mas a verdade é que é um contexto coletivo que as coisas ainda não funcionam. E elas vão demorar a acontecer, porque essas associações que precisam ser automatizadas em campo, de uma equipe que se conhece, que compacta jogo, que sabe a hora de acelerar a bola, que sabe a hora de segurar um pouco mais, ela acontece de forma intuitiva praticamente entre os jogadores. E esses jogadores, eles sabem esse básico que eu estou falando, de manter compactação, por exemplo, eles são acostumados a fazer dia a dia, desde a base. Eles sabem que eles precisam executar em campo. Mas é muito difícil fazer isso acontecer quando não se conhece muito bem a maneira como o seu companheiro corre, por exemplo. Então, veja como impacta numa seleção quando ela precisava muito de uma nova ideia, ela precisava muito de um novo treinador, até porque o Tite anunciou com muito tempo de antecedência que não ia comandar a seleção brasileira depois da Copa de 22. E esse treinador não chega, né? Ele chega agora. Então, agora a gente começa a ver, no primeiro tempo da Venezuela, a gente já começou a ver uma amostragem de algo que pode render. Mas eu volto a dizer, para mim, estou feliz que a seleção está apresentando alguma evolução. Que bom, e acho que ela vai evoluir cada vez mais na medida que o Dorival conseguir repetir a equipe. Acho que é uma evolução que vai acontecer de maneira natural. Mas ainda assim, o futebol é bem pobre, bem atrasado, bem distante daquilo que o torcedor foi acostumado a ver na seleção brasileira. E eu não estou nem aqui fazendo a comparação de um Ronaldinho Gaúcho, de um Rivaldo, de um Ronaldo em 2022. Eu estou fazendo a comparação no contexto coletivo. O torcedor, ele olha para o jogo e ele sabe, poxa, está faltando coisa aqui. Até porque, às vezes, o clube dele está jogando mais futebol que a seleção brasileira. Então, torcer para que a seleção consiga fazer esse progresso acontecer, que a gente consiga ver uma melhora amanhã e depois, lá em março, na próxima data FIFA, a gente consiga ver de novo. Mas é isso que você falou, é uma expectativa que é sempre quebrada ou tem sido quebrada. Muitas vezes, ah, o Rafinha está arrebentando nessa posição do Barcelona. Realmente, na seleção brasileira, ele fez a diferença, inclusive, no jogo contra o Peru. Então, que bom que ele está jogando na seleção da forma como ele joga no Barcelona. O Vini estava arrebentando e continua arrebentando no Real Madrid. E aí, a gente tinha essa questão, né, de como é que ele vai reagir na seleção brasileira depois de tudo que aconteceu. E acho que o torcedor fica irritado, principalmente, na forma como ele bate o pênalti ali. Pô, ele poderia ter... E aí... Isso foi um grande erro. Não era para ele. O Rafinha só fez os dois nos últimos jogos de pênalti. Aí mostra a ansiedade dele, né? Isso é reflexo daquela loucura total da Bola do Ouro. Por que as pessoas colocam tanta importância disso? Eu não tenho a menor ideia. Menor ideia. O próprio Vini colocou muita importância disso. O Doreval, falando que é uma grande injustiça, a pergunta seguinte, era tão óbvio, ninguém fez no coletivo. Doreval, se você tem, de longe, o melhor jogador, mais... porque ele não está rendendo com você, talvez o problema é você. Era tão óbvio fazer isso, pergunta, mas ninguém fez. Uma loucura total. Não era para ele bater aquele pênalti. Não mereceu marcar, justamente por causa disso. Mas eu sinto pena das jogadoras de seleção brasileira. Primeiro, fala de maquinhos. Os sacrifícios que não são, não são mais brasileiros, mas sul-americanos em geral, fazem para representar a tua seleção. Muitos jogadores europeus não fariam, as viagens, não fariam. Jogadores da Inglaterra não fizeram, né? Isso, exatamente. Não fariam. Eles se ausentaram do último jogo da Inglaterra. É um momento mágico. Eu sempre acho um momento mágico o hino nacional. Eu não gosto de hino nacional em geral, mas aquele momento de hino nacional, quando o Câmara está indo, aí você está vendo os caras verdadeiros masculinos do país, como a seleção feminina e outra coisa. Muito diferente, tá? G20, coisa, corpo diplomático, Itamaraty. Você está vendo o Brasil lá. Eu sempre acho isso um momento mágico, porque eu sempre tenho na cabeça que o cara, ele está lembrando, né? Que o pai talvez que abandonou, o professor na escola que falava que você não vai ser nada, né? A mulher que não quis saber dele na juventude. Olha, eu triunfei. É um momento mágico, é um momento cagado com pressões, especialmente por muitos. O mundo não evoluiu desde o México 70. Isso é expectativa, né? Um tipo, o México 70 permanente. o futebol melhorou muito, o nível melhorou muito em muitos países. O Brasil ainda produz grande talento. Qual que é a seleção no mundo mataria para ter os goleiros do Brasil? O zagueiro central, os pontos? É verdade. ninguém mataria para ter os volantes. Ninguém. Ninguém. Isso é a zona da crise de futebol brasileiro, né? O futebol brasileiro ainda está sofrendo as consequências da divisão, da coisa de década de 90, quando não tinha pontos. Os laterais eram os pontos. Então, os volantes centrais viraram defensores, só para cobrir os avanços. Então, o meu campo foi dividido entre jogadores que eu só defendia e jogadores que só atacavam no meu campo. A seleção de 2006 é o grande exemplo da fraqueza disso aí. Então, você fala sobre o Vini. O Vini está sofrendo um pouco essa temporada com o Rio Madrid, porque ele não tem mais Tony Kroos. Porque Tony Kroos era quem foi... O Brasil não tem ninguém. Não tem Tony Kroos. A TG não tem uma passe em distância. Tem. Embora eu não veja ele com o volante. Eu acho que ele faz as melhores coisas mais próximo de gol de adversário. Rafinha, olha os volantes que ele tem lá no Barcelona e a comparação com a seleção brasileira. Eu vejo isso com a zona mais problemática da seleção. Porque aí se cria o jogo. Aqui se controle o jogo. O talento que tem em outras posições é sensacional. Você dá espaço para esses caras no contra-ataque, acabou o jogo. Acabou o jogo. Mas zona de volante ainda é... Eu vejo isso com um grande problema e o grande problema de Vini na seleção brasileira. Porque o Vini é... Os pontos... Tipo, o lei geral de futebol. Você não ganha o jogo pelos lados de campo sem ganhar o controle do meio. Porque se não... O Vini tem um corredor estreito para jogar. Ele tem espaço reduzido para jogar. E se é só jogar a bola para ele, é que nem um filme de Bruce Lee. Tem 500 esperando para ele. é difícil. Eu acho que funcionou melhor o primeiro tempo contra a Venezuela porque a Abner foi para fora e dando mais possibilidade para ele cortar para dentro e funcionou um pouco melhor. A gente precisa ver como isso vai funcionar contra adversários com mais possibilidade de agredir a seleção brasileira. Mas essa zona de volantes que mais me preocupa é mais... porque os outros... Você tem grande talento nos outros setores de campo. Você olha outros setores de campo e aqui ele fala de Doreval a gente vai estar no final de 26. É, talvez. Talvez. Mas a zona de volantes tem que melhorar. É onde ele fez testes, né? Sim. Eu acho que ele ainda não definiu. Ele está tentando dar sequência. Eu acho que ele precisa dar essa sequência para ele ter essas respostas. Se ele ficar mudando muito, principalmente ali no miolo do time, a seleção vai tardar ainda mais para dar um resultado satisfatório em desempenho. Não estou nem falando em resultado no placar. Eu acho que o Vini foi melhor naquele primeiro tempo contra a Venezuela porque a Venezuela fez uma postura agressiva, especialmente no início do jogo, de pressão alta. Isso dava as costas para o jogo acontecer. O Vini do Real Madrid é um Vini que ataca o espaço das costas dos seus adversários. E poucas as seleções jogam assim contra a seleção brasileira. A Venezuela tentou fazer isso em alguns momentos do jogo. E nos momentos que fez, o Vini aproveitava aquele espaço e atacava as costas da defesa e chegava no Mano Mano. O que o Uruguai vai fazer? Isso é um pouco incógnito. Exato. O que o Uruguai vai fazer? Eu não sei exatamente o que eles vão fazer. E não vai ter Nandes, o lateral direito. Que Nandes fez um grande jogo contra o Luiz Dias. Mas Nandes contra o Vini, eu acho que um catão vermelho é um ambulante. Porque ele vai. Ele não... Não, não. Ele vai. Contra o Vini, isso é muito perigoso. Porque o Vini é muito rápido. Ele chega lá primeiro, ele vai... Pega a falta. O Nandes não vai jogar. Não vai jogar. Isso. É, mas pode ser ruim também, porque ele ia um catão vermelho e um ambulante. Poderia ser bom pra gente, né? Pode ser bom pra gente. Então, imagino que vai ser Varela. Eu acho que... Coincidentemente, tanto o Brasil quanto o Uruguai, o problema está no mesmo lugar, na lateral direita. Na lateral direita, tem que mudar ainda. Aliás, existe essa dificuldade, né, da gente encontrar peças ali na América do Sul, do lado direito. Eu acho que o Vini foi muito bem quando encontrou esse espaço nas costas da zaga. Quando o adversário baixa as suas linhas, e foram os principais... A maioria dos jogos que o Dorival, as seleções que a seleção brasileira enfrentou, treinada pelo Dorival, jogavam com essas linhas baixas. Aí é a grande dificuldade do Vini na seleção brasileira. E ali eu acho que precisa entrar alguma dinâmica que o treinador faça acontecer. Infiltração de volantes, triangulações. Pra quebrar uma linha baixa, vai ter que ser assim. Com a participação desse lateral, que muitas vezes é o Abner, de que maneira fazer isso acontecer. Depende só do um contra um do Vini. Com as linhas baixas, é um Vini que vai ter que transcender três marcadores, dois marcadores pelo menos. Então, é a partir da troca de passes. E aí eu acho que entra a maior responsabilidade do Dorival. Quando esse adversário se expõe, faz essa linha alta, o Vini tem muita facilidade de encontrar o espaço e jogar aquele futebol que a gente vê ele jogar no Real Madrid. Porque no Real Madrid, geralmente, o Real consegue encontrar esse espaço nas costas dos adversários. O Real é uma equipe que chama o seu adversário pra cima. Então, tem essa questão tática também. E tem uma questão da coletividade. Eu concordo com o Tim, que o setor dos volantes é nosso maior problema. Acho que o Dorival tá tentando encontrar ali qual é o nome ideal. Não definiu seu camisa 5 ainda. Acho que a gente tem qualidade por ali, mas esse conjunto ainda não funcionou. E aí eu acho que tem a ver, sim, com um encaixe, principalmente defensivo, pra gente ter volantes que participem da fase ofensiva, mas também façam essa recomposição. Tem uma questão. Com a entrada do Rafinha como meio armador na seleção brasileira. Ele é um quarto atacante. Ele não é um terceiro homem no meio campo. Ele é um quarto atacante. Então, ele joga muito próximo do Igor Jesus. Isso é o perigo de... Esse é o perigo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem times jogando com quatro atacantes até aqui no Brasil e jogando muito bem só com dois volantes de fato. Então, esse é um desafio pro Dorival encontrar. Como esses dois volantes vão cobrir todos esses espaços? O Gerson é um jogador que, pra mim, é um volante que mais tem conseguido participar bem do ataque, né? Distribuir a bola, criar bastante por ali. Mas é uma seleção que tem ficado exposta. Especialmente quando toma o revés, quando toma o contra-ataque. Porque o Rafinha não é esse cara que vai dar o combate. As equipes jogam com três homens no meio campo, mas é o terceiro cara do meio campo. É uma espécie de um volante que combate também, participa ativamente do ataque, mas combate também. A seleção abriu mão disso. Até porque Paquetá não estava bem, que é um cara que faz melhor essa função, mas ele não estava bem. E Rafinha começa a brilhar como o Dez lá fora. Mas ele é um quarto atacante. Ele quase chega na última linha. Não é o cara que vai estar no meio campo pra preencher espaço, embora ele faça isso numa recomposição. Mas não é o cara que vai combater. Ele não é o cara que vai desarmar por ali. É interessante que o Bielsa fez a mesma coisa contra a Colômbia, que normalmente ele não faz. Normalmente, um centroavante, um centroavante. Pontos, pontos abertos. E nunca pontos de pé trocado. O lado direito é desto, o lado esquerdo é canhoto. E um centroavante. Eu lembro de 2002, ele tem Crespo e Batistuta. Ou Crespo ou Batistuta. Nunca os dois juntos. Mas quatro jogos sem um gol, entrou Aguirre, que era quase um segundo atacante. Em vez de um volante mais ofensivo, era... Então, ele vai fazer isso no calor de Salvador contra o Brasil? Isso é a questão. Não, eu não vejo. Não, acho que o Gatti vai voltar, ele vai ter três no meio campo, ele vai proteger. Onde ele vai colocar a linha da defesa dele? Eu acho que é uma grande pergunta. Mas eu acho que passa muito por essa avaliação que o Tim fez. Nós temos que controlar o meio campo. E a seleção brasileira tem isso como marca. Muita força no meio campo. Uma equipe que domina a posse da bola pela qualidade do seu meio. E para isso vai ter que ter mais participação de alguma maneira. Esse é o desafio do Dorival. Ele encontrou uma peça que está jogando bem lá fora numa posição de 10, que não é o 10 característico, mas é o quarto atacante, vamos colocar assim. E como fazer esse preenchimento do meio acontecer? Se Bruno Guimarães e Gerson estão tendo a dificuldade de ocupar tanto espaço por ali. E eu acho que eles estão tendo. Se a linha de defesa está tendo dificuldade para ler essa transição e tem deixado espaço. Eu acho que a Venezuela encontrou muitos espaços na seleção que não poderia ter encontrado. Acho que esse é o ponto. Então, encontrar esse encaixe coletivo é o principal desafio do Dorival. Ele está tendo dificuldades nisso. Eu espero que no jogo contra o Uruguai, que vai exigir muito mais do que a Venezuela, a meu ver, a gente consiga ver uma evolução nesse ponto. Porque é isso também que está atrapalhando bastante a seleção. Esse ponto de equilíbrio, os testes que ele fez. Ele tentou o André, então não sei se ele está pensando em colocar mais um cara. Aí fica esse exercício de entender como é que fica configurado o ataque do Brasil. Então, ele testou, por exemplo, o Luiz Henrique, mas testou o Luiz Henrique numa posição mais centralizada. Será que o Igor Jesus perderia a vaga de titular? Como é que ele remontaria esse ataque se ele realmente optasse pela entrada do André, por exemplo, que é um jogador que ele testou no meio-campo? Seria suficiente para ele preencher esses espaços que o Brasil deixou? Enfia 12 no campo, espero que o juiz não percebe. Isso, infelizmente, não vai dar para fazer, mas se ele percebeu que ele precisa mudar o meio-campo, testou o André, ele vai tirar, ele vai substituir, só fazer uma substituição simples ou ele poderia mudar a configuração dessa linha? O que você acha, Tim? Eu vou responder que Dorival recebe para isso. Você não vai ajudar ele. Não, porque eu acho difícil, eu acho difícil com, o Jéssico está falando, com o Rafinha, com tipo quatro atacantes, eu gosto da entrada de Igor Jesus, o time, eu acho que é difícil jogar sem o nove, especialmente para uma seleção, porque você não tem tempo para repetir os mecanismos. Ele não fez progresso nenhum nesse sentido durante a Copa América. ele tentou sem o nove, aquelas seis semanas de, a gente não viu a evolução que ele tanto falava, a gente não viu isso no campo. Com o nove, eu acho que facilita muito até para os volantes, porque você sempre tem um passe. Uma referência. Isso. Eu acho que isso até facilita as infiltrações de Vini e tal, porque você tem o centroavante prendendo o zagueiro, movimentando, abrindo o espaço. Então, se você partir disso, você vai ter centroavante, tu vai ter Vini. Se você quer reforçar o meu campo, se você quer botar um terço no meu campo, tu tem que abrir mão de quatro atacantes, que quer dizer que é ou Rafinha ou Savinho. com o Danilo no lateral direito, você precisa amplitude para o lado direito. Então, ou você coloca a Rafinha no lado direito, deixa o Savinho fora do time, ou você pensa em outra solução para o lateral direito, que eu não tenho. Então, eu não sei até que ponto... Por isso o Dorival ganha muito mais do que eu. Eu vou arriscar aqui, talvez o Tim tenha outra ideia, enfim, mas eu não sei até que ponto essa amplitude pelos lados do campo tem ajudado a seleção brasileira. Ela torna mais simples a recomposição. Você ter dois pontos torna mais simples a maneira da equipe defender. Mas quando você joga contra uma equipe que se expõe um pouquinho, como foi a Venezuela, essa amplitude acaba... Por que existe essa amplitude? Para gerar espaço no meio campo. A ideia inicial desse jogo com pontas era criar espaço no meio campo para a infiltração desses volantes, desses meias, desse trio de meias. Mas esses meias precisam ter essa capacidade de infiltração e sem deixar a equipe exposta muito grande. A seleção não consegue fazer essa dinâmica acontecer. Então, esse espaço tem complicado a seleção. Porque quem está ocupando esse espaço no meio campo é o adversário. Então, que sentido tem ter essa amplitude toda? Ah, porque temos pontas com muita qualidade técnica. Talvez, se você fizer um ajuste e eles se tornarem meias pelo lado, não um ponta, mas um meia pelo lado, ele consegue ter o mesmo desempenho. Às vezes, até melhor, porque ele vai estar mais próximo dos seus adversários. Então, às vezes, a ideia do jogo é criar uma amplitude para você gerar um espaço no meio campo que quem está ocupando é o adversário. Quem está atrapalhando a sua criação é o adversário. Mas no caso de Uruguai, Uruguai vem com pontas. Aí tem uma questão da decomposição. Pelistre aberto por um lado e o Araú no outro. Você quer deixar o Araú sozinho contra o Danilo? Não, não quero deixar ninguém sozinho, mas acho que esse é o desafio do treinador da seleção brasileira. De que maneira fazer? Por que os treinadores dificilmente abrem mão desses pontos? Porque para marcar é muito complicado. Você tem que mudar completamente a cabeça do jogador para fazer essa recomposição acontecer.